Olá, pessoas criativas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que esteja tudo bem por aí. Para quem não me conhece, meu nome é Vanessa Carvalho, eu sou proprietária aqui do canal Dicas do Cantinho da Val. Hoje entramos no segundo módulo do nosso curso Doce Natal, volume 2, onde vamos aprender 4 lindos mega pingentes. Isso mesmo, mega pingentes para a árvore de Natal. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, clicar na ferramenta HiPAR, que é uma ferramenta muito bacana que temos aqui agora para impulsionar o canal. Se você não assistiu as aulas do primeiro módulo, assista, eu vou deixar os links aqui na descrição para vocês, tá? É muito importante que você assista, pois alguns processos aqui já vão estar adiantados. E as informações para que você possa adquirir a sua postiva também vão estar aqui na descrição do vídeo. Então agora chega de vapear, bora feltrar e aproveitem bastante essa aula, vambora! Vamos começar a montagem do nosso primeiro personagem aqui pelo corpinho, fazendo o ponto caseado ali, dando toda a volta, e parando ali na lateral para o enchimento. Então aqui a parte de enchimento é a mesma que eu expliquei para vocês lá no módulo 1, tá? A gente vai enchendo sempre aos pouquinhos e vai compactando bem essa fibra. Vamos fechar mais um pouquinho agora aqui essa peça, que é aquela técnica de ir fechando aos poucos e enchendo aos pouquinhos, para deixar o enchimento bem bonito e a costura também. E reparem que onde eu fui costurando, eu vou aplicando bem a fibra e empurrando para o cantinho. Aqui então agora eu vou seguir com a minha costura e vou finalizar o enchimento. Essa peça não vai ter estruturação no pescoço, porque é uma peça pequena, então eu trabalho aqui somente com a fibra, mas se você quiser você pode colocar a estruturação, aí vai ficar a seu critério. Então eu vou finalizar aqui o enchimento, ó, vou deixar uma abertura bem pequenininha na parte de cima, para eu finalizar aqui e deixar essa peça bem durinha no pescoço, esse aqui é o segredo, tá? Esse último pontinho aqui bem pequenininho, para que a gente consiga colocar a fibra e preencher toda essa parte do pescoço. Depois que eu preencher bem esse pescoço, eu vou finalizar aqui a minha costura, e depois eu vou fazer o ponto de arremate ali na parte de cima, como já aprendemos lá na aula 1, na aula da menina duende. O corpinho vai ficar desse jeito aqui, bem cheinho. Agora para os bracinhos, ó, eu já costurei, já fiz o enchimento, tá? De bracinho que eu já ensinei também lá na aula 1, e ele vai ter essa manguinha. Então eu fiz a costura da manguinha da ponta ali até a parte de cima, vou encaixar no bracinho ali, ó, bem direitinho, e vou seguir fazendo o ponto caseado aqui dessa manguinha, não tem necessidade de pegar no bracinho, tá? É só pegar no feltro da manguinha mesmo. Vou fazer ali até a parte de baixo, vai ficar dessa forma, e agora vamos encaixar ali o detalhe do punho, tá? A gente vai aplicar aqui a princípio com um pouquinho de cola, pra segurar ele ali no lugar. Cuidado sempre com a quantidade de cola aqui em peças pequenas, tá bom, pessoal? Pra não manchar a peça de vocês. Vou repetir o processo do outro lado, e aqui eu vou dar acabamento com o pontinho caseado, porque eu acho que fica mais bonito, mas se você quiser só colar essa parte, juntar ali as pontinhas com a cola, também pode. Então, vou fazendo meu pontinho caseado. Aqui, ó, eu vou aproveitar a linha, passar ali para o outro lado, ó, saindo no feltro da manguinha, e depois eu passo com a agulha pelo feltro do punho, e sigo fazendo meu ponto caseado normalmente, e faço o arrematezinho ali na parte de baixo, lembrando que essas partes que eu não estou mostrando aqui, a gente já viu lá na primeira aula, tá? Então, vamos finalizar aqui, e a peça, ela vai ficar, ó, desse jeito. Eu fiz os bracinhos voltados para o mesmo lado, por conta da posição que eu quero colar na peça. Aqui, a roupinha é bem simples, eu já colei o detalhe na parte de baixo ali, na parte de trás, e agora eu vou colar com a cola de silicone ali, a última parte que tá faltando, que é a parte da golinha, tá? A gente vai fazer isso nas duas partes da roupinha, vai ficar desse jeitinho. Aqui nós teremos um aplique para essa roupinha, tá? É a montagem do cogumelo aqui, a gente já viu lá na aula 1, na aula dos nossos duendes, aqui vai ser a mesma coisa, só muda um pouquinho o desenho aqui do nosso cogumelo. Então, faço a montagem, faço a aplicação ali das pérolas com a cola, e vai ficar dessa forma, tá? Esse aqui é o aplique da roupinha. E aqui, ao invés de colar as folhas de azevinha, eu vou vir com o agulhão e fazer uns risquinhos com a tinta verde ali na parte de baixo, só para imitar umas folhinhas, tá? Agora é só reservar, essa parte aqui eu não fiz a dublagem do feltro ali caramelo, tá? Eu só colei uma vez porque é o aplique. Aqui o chifre e o nariz eu já fiz a dublagem com a cola de silicone fria, e agora é só recortar e finalizar com a chama do isqueiro em volta, como já fizemos aí anteriormente. Vai ficar dessa forma. Vamos seguir aqui agora fazendo o gorrinho. Aqui eu já costurei, gente, o gorrinho com a fita, mas na próxima aula eu mostro pra vocês como eu fiz a costura, tá? Então, já costurei as duas partes do gorrinho, vou colar agora esse detalhe da parte de baixo com a cola de silicone fria, e vou finalizar com a costura na lateral, igual eu fiz ali no bracinho. Aqui, ó, já fiz os azevinhos, tá? Pra colocar ali no nosso gorrinho, é o mesmo que eu já venho fazendo aí em todas as aulas. E aqui para o pompom, a gente recortou ele três vezes no feltro, vamos fazer a colagem aqui, é bem parecido com a que a gente fez lá nos nossos doentes também, só que aqui não vai ter aquela parte dublada, só vai ter essa parte aqui mais preenchidinha mesmo, com mais volume. Então, eu dobrei a primeira parte, fiz o miolinho ali, agora eu vou vir colando a segunda parte ali, ó, embaixo, aplico a cola em volta de todo esse miolinho, posiciono e vou apertando ali, ó, até a cola secar totalmente. E vou repetir o mesmo processo com a terceira parte ali do nosso pompom. Aplico a cola, posiciono e aperto ali tudo bem juntinho até a cola secar. E daí, o resultado, ó, vai ser esse aqui. Finalizo com a chama do isqueiro, pra tirar aqueles fiapinhos, e fica um detalhe bem bonito. Seguimos aqui, então, agora, ó, com as laterais já costuradas, e vamos colar os detalhes. Vou começar colando o azevinho, eu aplico a cola nele todo ali, posiciono, aí você escolhe o lado de preferência. Vou colar aqui as meias pérolas com a colinha, que eu já tô colando aí em todas as aulas, e vou colar ali a parte de cima, que é o pompomzinho com o pinguinho de cola. E aqui nesse gorrinho, a gente vai colocar um pouquinho de fibra, bem pouquinho, só pra dar uma estruturada nele, deixar ele com um pouquinho mais de volume. Fica bem bonitinho, mas não precisa exagerar aqui na quantidade de fibra, tá certo? Olha só que gracinha que fica esse gorrinho, ele fica muito charmosinho. Aqui agora, eu já fiz o biscoito, ó, já adiantei. É o mesmo biscoito que nós fizemos lá na aula 1, eu dublei a parte de trás aqui, né? Fiz com três camadinhas do filtro. A orelhinha da nossa rena, a gente só vai aplicar um pinguinho de cola aqui na parte de trás, ó, e juntar a parte de baixo ali, fechando, pra dar esse movimento. É bem simples, é só isso aqui mesmo. Agora, para o rostinho da nossa rena, eu furei ali o molde, né, de gabarito, posicionei no rostinho pra saber aonde eu vou aplicar esse detalhe ali mais claro. E já fiz a marcação também do rostinho com a caneta fantasminha nesse detalhezinho claro. Então, agora, vamos posicionar ali na parte que eu fiz a marcação, né, pra saber onde eu vou posicionar. Você pode também dobrar a peça ao meio, né, e o detalhe encaixar ali meio com meio, aí fica a seu critério também. Vou aplicar um pinguinho de cola ali só pra posicionar essa peça no lugar. E para aplicação aqui, eu vou utilizar o ponto palito. Como essa é uma peça um pouquinho maior, eu gosto de fazer esse pontinho, porque eu acho que fica mais bonito o acabamento, tá? Eu não indico que vocês só façam a colagem. Fiz o pontinho ali em toda a volta, agora eu vou utilizar a linha marrom aqui, com quatro pernas de linha na agulha, pra fazer o detalhe aqui do rostinho. Então, eu faço primeiro essa marcação central ali, ó, da boquinha, e depois eu venho bordando a boquinha com o ponto atrás, que é um pontinho que eu já ensinei aqui no canal. Lembrando que aqui na playlist pra vocês tem os pontinhos que eu estou utilizando em todas as aulas aqui que eu já ensinei. Vou juntar a parte de trás, fazer o ponto caseado em volta, e deixar a abertura na parte de cima para fazer o enchimento. E aqui eu sigo a mesma técnica que eu mostrei pra vocês lá na aula da nossa menina doente. Então, se você não assistiu a aula, volta lá, assiste pra tirar essas dúvidas aí de enchimento. Então, nossa peça vai ficar desse jeitinho aqui, ó, bem bonitinha. Aqui eu vou aplicar duas pérolas nos olhinhos, e ele também vai ter uma franjinha, que são dois recortes simples no filtro. Vamos começar aqui a montagem, então, pelo corpinho, encaixando ali a roupinha, ó, na parte de cima do pescoço. Achou a posição? A gente vem com um pinguinho de cola quente, ó, aplica ali na parte de cima e posiciona. Vai aplicando aos pouquinhos aqui pra não correr o risco da cola secar muito rápido e você não conseguir fazer o acabamento, tá? Repete o processo na parte de trás, e aqui eu vou fazer o ponto caseado com a linha verde. Eu não vou trocar a cor de linha quando chegar nos detalhes, porque essas cores aqui, elas se conversam muito bem. Então, não tem esse problema de não trocar a cor de linha. Nesse primeiro ponto aqui do pescoço, eu gosto de dar dois pontos no mesmo lugar, que é pra travar bem a minha costura e deixar o meu ponto bem presinho e bem bonito. E daqui, ó, eu sigo fazendo o ponto caseado com bastante calma e ele vai ficar bem bonito. Aqui na parte de baixo, para o arremate, eu dei mais um ponto em cima do último ponto, entrei com a agulha pela parte de trás ali, ó, do meu pontinho, saio com a agulha à frente e depois corto a linha bem rente ao feltro. E vamos repetir o mesmo processo ali do outro lado. Ajeita aqui a roupinha no corpinho da nossa rena e já vamos aqui colocar a cabeça. Então, a gente faz aquela medição na parte de trás com a caneta fantasminha, fazemos a abertura aqui com a tesoura, lembrando de fazer uma abertura pequena, tá? Só o suficiente pro pescoço entrar ali bem encaixadinho, não faça essa abertura muito grande. Então, depois de achar aqui o tamanho, a gente vai aplicar a nossa cola. Aqui você pode caprichar, tá? Na sua cola. Posiciona o pescoço e pressiona até a cola secar e tome cuidado com a parte da frente pra ele não ficar muito sem pescoço. Limpo bem o bico da minha pistola de cola quente, ó, pra não sujar ali, né, a parte da frente da nossa peça. E vamos aplicar a cola ali na parte da frente do pescoço e da cabeça e vamos pressionar até a cola secar totalmente. Não solte antes disso pro seu acabamento ele ficar bem bonito. Finalizado essa parte, ó, ele vai ficar dessa forma, eu vou aplicar agora os olhinhos. Então, eu tô usando a linha com quatro pernas de linha na agulha, dei um nozinho ali na ponta e vou fazer a profundidade, ó, escondendo esse nozinho pra dentro da peça. Voltando com a agulha ali pelo mesmo buraquinho e esse primeiro aqui você não puxa, que é pra sua linha ali não soltar, né, pro nozinho ele não soltar. Volto uma segunda vez aqui com a agulha e agora sim eu posso começar a puxar porque o pontinho já vai estar travado dentro da peça. Então, aqui eu vou fazendo, vou puxando até deixar ali uma profundidade leve na minha peça. E agora, vamos aplicar aqui a nossa pérola. Aqui, aquele processinho bem simples, ó, a gente vai passando ali a linha com agulha algumas vezes pra segurar bem esse olhinho. Eu gosto de passar pelo menos três vezes que eu sei que vai ficar bem seguro. E lembrando que aqui você pode substituir por meia pérola, por olhinhos resinados, o que você preferir trabalhar aí nas suas peças, tá? Então, eu vou passar aqui mais uma vez, ó, a linha, volto lá pra trás. E lembrando que na parte de trás eu tô voltando sempre ali no mesmo furinho. Aqui a minha linha, ela tá pequena pra eu continuar. Então, eu já vou jogar ela ali pra cima, ó, vou fazer o arremate pra poder aumentar aqui o tamanho da minha linha. E eu tô fazendo nessa parte de cima aqui, colando, porque vai entrar o gorro, então, não vai aparecer, não vai ter problema. Aqui, então, agora eu vou fazer a sobrancelha. Se tivesse linha o suficiente lá, eu já teria feito a sobrancelha, tá bom? Ó, dessa forma aqui. Também com quatro pernas de linha na agulha pra deixar a sobrancelha bem grossinha. Vou passar com a agulha lá pro outro lado. Lembrando que se eu tivesse com a linha suficiente, eu teria feito esse processo aqui de uma vez só. Tá? Mas como eu tive que cortar ali, então, vamos fazer aqui separadinho. Passo com a agulha ali pra cima da cabeça, faço o arremate na parte de cima. Lembrando que essa parte de cima não vai aparecer, então, não tem problema. Corto a linha. E ali, pra disfarçar aqueles buraquinhos, você pode vir com a sua agulha, ó, raspando o feltro. Que ele vai oriçar ali as fibras e vai disfarçar esse buraquinho na parte de trás ali das peças, tá? Vamos seguir aqui agora colando a franjinha da nossa rena. Você mede ali o gorrinho, vê se vai dar a altura certinha. Depois de achar a posição, vamos vir com um pouquinho de cola. E reparem que eu vou aplicar a cola somente ali na parte de cima. Não precisa aplicar na pontinha da franja, não, tá? Pode deixar ela soltinha na ponta. Apliquei a cola ali na parte de cima na outra franjinha. E agora sim, a gente já pode encaixar o nosso gorrinho. É só aplicar a cola ali na parte interna do gorrinho. E posicionar na cabeça da reninha, pressionando bem até a cola secar totalmente. Vamos colar aqui também já o nariz da nossa reninha. Ele vai ficar coladinho ali bem naquela voltinha, ó, do rostinho, em cima daquela linha que a gente fez. E vamos colar aqui o chifre. Mas antes disso, vamos fazer a junção da orelha no chifre. Então, aplico um pouquinho de cola e faço a união ali pela parte de baixo. E aqui, uma parte opcional. Eu vou cortar uma tirinha aqui de feltro, a mão livre mesmo, pra colar essa orelha ali na parte de trás, tá? Então, eu vou pegar essa tirinha, vou posicionar ali na parte de baixo, onde eu fiz a união da orelha com o chifrinho da nossa rena. Vou colar essa tirinha de feltro, vou recortar aqui o excesso, ó. Ele vai ficar dessa forma, deixa bem discreto aqui, bem pequenininho. E agora sim, eu vou aplicar a cola e vou posicionar aqui no lugar, tá bom? Mas é opcional, se você quiser colar direto ali na parte de trás, não tem problema. Eu gosto de colocar esse acabamento que eu acho que fica bonitinho. Vamos colocar agora o aplique aqui na roupinha da nossa rena. Esse aplique aqui é aquele que não está dublado, tá só com uma camada desse caramelo aí pra parte de trás. Vamos seguir aqui agora colando também o bracinho. Então, aqui eu optei por um eu colar voltadinho ali pra baixo, ó. E o outro eu vou colocar voltadinho pra cima. E lembrando aqui nessa parte do bracinho que realmente é muito importante que você pressione até a cola secar totalmente. Senão, a cola vai aparecer aí no seu acabamento. Agora, vamos colar aqui o biscoito. O biscoito já é aquela parte que está dublada, né? Mais durinha pra ficar mais grossinho. E vamos fazer aqui as bochechas, como a gente já fez lá na nossa aula 1, os pontinhos de luz. E aqui no nariz eu vou fazer um risquinho também com a tinta branca. E assim finalizamos a nossa reninha. Olha só que fofa! Agora, vamos seguir aqui o nosso boneco de neve montando o gorrinho dele. Eu cortei a fitinha dourada com essa medida que eu vou deixar pra vocês aí na tela. Depois, eu juntei as pontinhas e colei ali na parte interna do gorrinho, na parte de trás, tá? Espero a cola secar, junto as duas partes e vou fazer o ponto caseado. Quando chegar ali na parte da fitinha, eu vou fazer o ponto caseado de união entre partes. Que é um pontinho que eu também já ensinei aqui no canal. Lembrando que caso você tenha alguma dúvida em relação a algum dos pontos de costura que a gente tá fazendo aqui, tem a playlist aqui na descrição do vídeo pra vocês, onde eu ensino, tá? O gorrinho, então, ficou dessa forma e o restante da montagem é a mesma que a gente viu lá na aula ali da nossa reninha. O casaco do nosso bonequinho de neve, ó, ele vai ter esse detalhezinho que eu recortei, passei a chama do isqueiro em volta. E agora, vamos posicionar ali no bolsinho. Então, recorte maior na frente, recorte menor atrás. Vou posicionar aqui, eu não apliquei cola, não tem necessidade. Vou utilizar a linha de costura branca com quatro pernas de linha na agulha. E vou fazer aquele detalhezinho de estrela, tá? Que eu costumo fazer nas peças de Natal. Então, reparem que eu estou bordando aqui a mão livre, mas se você quiser, você pode fazer a marcação com a caneta fantasminha antes. Mas é um bordadinho bem simples, como vocês podem ver aí. Então, eu prefiro fazer a mão livre pra poder agilizar aqui o meu processo. Feito esse bordadinho, agora é só arrematar ali na parte de trás e aqui eu vou colar essa micro meia pérola ali no meio, só pra dar mais um charmezinho na peça. Feito isso, a gente vai reservar e vamos montar aqui o casaco. Já colei o detalhe da parte de trás e aqui na frente, ó, a gente vai colar o mesmo detalhe. Então, aplico a cola de silicone, cola ali o detalhe da parte de baixo, depois o detalhe ali, ó, da parte da frente, né? Cola bem direitinho. Se sobrar algum excesso dessa tirinha ali, você recorta, tanto na parte de cima quanto nas laterais. E aqui vamos posicionar o bolsinho. Então, eu passei a chama do isqueiro em volta aqui pra selar, tirar os fiapinhos de feltro. Vou aplicar um pinguinho de cola só na parte central, cuidado ali com a altura pra ficar bem nivelado. E aqui com a linha de costura comum dupla na agulha, eu vou fazer o ponto atrás pra fazer uma decoração aqui nesse bolsinho. O ponto atrás a gente já viu aí também lá nas aulas, nas primeiras aulas, no primeiro módulo. E também já ensinei pra vocês aqui no canal. Agora, eu vou juntar e fazer o ponto caseado nas laterais com a linha vermelha, eu não vou trocar a cor de linha. Aqui para o nosso biscoito, ó, eu vou posicionar a parte menor em cima da parte maior do recorte. E vou fazer o mesmo detalhe que eu fiz ali de bordado no nosso aplique, tá? E agora, eu vou dublar essa parte de cima aqui, porque eu quero que ela fique mais grossinha. Apliquei a cola, colei, vou refilar agora o feltro, deixando uma camadinha sobrando ali pra dar o efeito. Depois é só finalizar com a chama do isqueiro em volta e o nosso biscoito estará pronto. Já adiantei aqui os bracinhos, que nós já vimos lá na aula da rena. Já adiantei aqui também o corpinho do nosso bonequinho de neve. E aqui o que vai mudar é que a gente vai aplicar umas pedrinhas. Aqui eu estou aplicando pedras de costura, mas se você quiser, você pode colar, tá bom? Fica aí a seu critério. Mas como eu tinha essas pedras aqui, que eu gosto bastante, estavam começando aí com todas as peças do curso, eu vou aplicar elas mesmo. Então, eu começo aplicando ali a primeira, ó. É o processo simples, tá? Não é nada demais aqui, não. E eu preferi aplicar com o corpinho cheio, porque eu senti muita dificuldade depois pra encher a peça com essas pérolas já aplicadas. Me atrapalhou bastante. Então, eu prefiro aplicar já com a peça preenchida. Então, passei com a linha ali umas três vezes pela pedrinha. Vou sair com a agulha agora para a parte de baixo, para aplicar a segunda pedrinha. Então, vou fazer o mesmo processo, ó. Venho, posiciono, entro com a agulha ali, ó. Pra parte de cima e volto passando por dentro da pedrinha. E eu gosto sempre de passar, como eu disse pra vocês, umas três vezes, que é pra segurar bem essa pedrinha. E lembrando, gente, que isso aqui é uma peça decorativa, tá? Não é uma peça pra criança brincar ou ter acesso, porque tem muitas pecinhas pequenas. Então, aqui agora eu vou para a aplicação da última pedrinha, que é só seguir o mesmo processo que nós já vimos aí. Para o arremate, eu vou jogar a minha linha, ó, lá pra lateral, lá pro cantinho. E vou utilizar o próprio ponto caseado da peça aqui pra fazer o arremate. Aí vai ficar bem discreto aqui esse acabamento, tá? Agora é só cortar a linha pra finalizar aqui a nossa costura. Vai ficar desse jeito. Para o cachecol, eu já fiz o bordado ali, ó, dos risquinhos, né? Eu risquei ali um desenho e vou fazer o bordadinho com um ponto atrás também. Feito esse bordadinho, a gente arremata ali na parte de trás. E agora eu vou fazer a dublagem dessa parte aqui em cima de um feltro de tom diferente. Aqui eu escolhi o vermelho pra acompanhar ali a minha peça. Então, aplico a cola, espero essa cola secar. E na hora de refilar, essa parte maior a gente vai cortar bem rente. E na pontinha a gente vai deixar uma sobra pra fazer o cachecol. E nessa sobrinha é só fazer uns picotezinhos pra dar aquele efeitozinho de cachecol mesmo. E finalizo com a chama do isqueiro ali nas laterais. Aqui o rostinho do nosso boneco de neve, ó, eu já adiantei o nariz, que é dublado. Ele também vai ter os olhinhos de pérola. Ele vai ter aqui também as mini franjinhas. E ele vai ter cabelinho na parte da frente e na parte de trás. Eu já abordei aqui a boquinha, como já fizemos aí anteriormente nas outras aulas. Vou dobrar a peça ao meio e vou dobrar também a franjinha ali ao meio pra eu conseguir aplicar bem centralizada. Já que essa peça é uma peça mais arredondada. Agora, para juntar a parte de trás aqui da minha peça, eu gosto de fazer uma marcação ali na parte interna, ó. Pra saber aonde eu vou encaixar bem direitinho e deixar a peça bem centralizada, tá? Vou colar o cabelinho da parte de trás, como já fizemos aí em aulas anteriores. Posiciona ali o cabelinho. E para a costura, mesmo sendo tudo branco, a gente vai seguir aquele processo de fazer a costura primeiro do rosto, pela parte de baixo ali do cabelo, depois o cabelo, tá bom? Pro seu acabamento ele ficar bem bonito. Eu fiz isso lá na primeira aula, na aula dos doentes. Então, aqui, deixei a abertura na parte de cima pra fazer o enchimento e o processo é o mesmo que nós já vimos aí nas aulas anteriores. Aqui, vamos fazer agora a montagem do corpinho, começando pelo casaco. Então, a gente vai encaixar esse casaquinho aqui no corpinho do nosso bonequinho. Gente, eu esqueci de colar a parte de trás ali da gola, tá? Do casaco, mas aí vocês apliquem cola também. Ó, repare que eu só apliquei na frente. Mas aí, na próxima peça aí, eu vou ensinar vocês a colarem ali também. Então, vou aplicando a cola ali, ó, deixando o casaco bem posicionado. E vamos seguir ali colando as laterais pra deixar esse casaco bem direitinho. Vou aplicar um pinguinho de cola na parte de trás também. E aqui, vamos posicionar a cabeça, né? Da mesma forma que nós fizemos lá na nossa reninha. O mesmo processo. Aqui, os olhinhos, agora eu estou utilizando quatro pernas de linha na agulha. E a gente vai fazer a aplicação normal aqui. Não vai precisar esconder esse buraquinho, porque tem o cabelo ali pra poder dar o acabamento, tá? Mas a profundidade é feita da mesma forma que nós fizemos lá na rena. Então, aqui eu já terminei. Vou colar o cabelinho da parte de trás. Vamos colar aqui o narizinho do nosso bonequinho de neve. Vamos seguir aqui colando a franjinha da mesma forma que nós fizemos lá na rena. A gente vê a altura aqui. E depois cola o gorrinho. E agora, vamos colar o bracinho. Da mesma forma também que fizemos lá na rena. Eu só mudei aqui o lado. Vamos aplicar aqui o cachecol, tá? E você vê o formato, né? Que você quer, a posição direitinho. E vai aplicando aqui a cola pra deixar tudo bem posicionado. Enquanto eu vou aplicando esse cachecol aqui, eu vou pedir pra você não esquecer de deixar o seu like. E também conhecer os nossos cursos gratuitos. Temos várias aulas lindas disponíveis aqui no canal pra vocês. Então, agora vamos finalizar aqui a aplicação do cachecol. E vamos colar o biscoitinho aqui do nosso bonequinho de neve. Vou fazer as bochechas, o detalhe do nariz. E finalizamos mais essa peça linda, linda, linda aí pra vocês. Nossa próxima peça vai ser a nossa gingerbread menina. Eu já adiantei o corpinho e fiz a colagem dos detalhes aqui da roupinha. Que é a mesma colagem lá da rena, só mudo o detalhe. Já apliquei ali no corpinho. E vou aplicar aqui também o detalhe de aplique do vestidinho dela, tá? Que é um mini aplique aqui. A gente vai fazer ele da mesma forma que eu vou mostrar aqui pra vocês, só não vai ter a última parte da dublagem. Então, eu colo essa parte branca aqui na parte maior que vai fazer o fundo. Vou usar a linha com quatro pernas de linha na agulha. E vou fazer, ó, aquelas linhas típicas do pirulito de Natal com esse bordado bem simples aqui. Então, eu vou marcando com a linha e vou fazendo esse bordadinho até chegar ao final. Vou aplicar aqui agora em outra camadinha do feltro, ó, pra fazer a dublagem. Vou refilar esse feltro e finalizar com a chama do isqueiro em volta, pra dar o acabamento. Ele vai ficar assim, ó, bem dubladinho e bem firme pra fazer a parte ali do biscoito. Aqui eu recortei as folhinhas bem pequenininhas, eu não fiz bordado nelas, tá? Só vou colar mesmo e finalizar aqui com uma meia pérola vermelhinha pra dar aquele charme. Então, já temos o biscoitinho pronto. Ela também vai ter essas duas franjinhas, o nariz já está dublado. Aqui o rostinho é feito da mesma forma que nós fizemos lá o bonequinho de neve, ó, fiz o ponto caseado no rostinho. Depois vou fazer o ponto caseado no cabelo, deixar a abertura na parte de cima para o enchimento, tá? O gorrinho é feito também da mesma forma que já vimos aí. Os olhinhos já vou separar. O bracinho também já está pronto, tá? E aqui eu fiz eles voltados pra lados opostos, porque eu vou colar de forma diferente no corpinho. Então, aqui agora pra manguinha a gente vai fazer esse detalhe branco aqui. Eu colei um retalhozinho de feltro ali na parte de baixo. E vou refilar deixando uma sobrinha do feltro branco, ó, pra dar esse detalhe, tá bom? Feito isso aqui, a gente vai fazer o detalhezinho com a linha branca aqui, quatro pernas de linha na agulha. Também não fiz a marcação com a caneta, porque como vocês podem ver, é uma marcação muito simples, tá? São só alguns pontinhos mesmo, pra poder dar esse detalhe na parte de cima. Arremato ali na parte de trás, ó, e junto as duas manguinhas. Faço o ponto caseado da ponta até a parte de cima, encaixo o bracinho e vamos continuar o caseado. E reparem que aqui eu tô fazendo com a linha branca. Tudo que for roupa nos biscoitinhos, no gingerbread, eu tô fazendo com a linha branca e o corpinho com a linha no tom do feltro, tá? É, agora eu vou adiantar as partes que a gente já viu aqui anteriormente. Eu vou mostrar pra vocês aqui só o cílio, que é o que nossa bonequinha vai ter de diferente aí dos outros. Lembrando que eu tô usando a linha de costura com quatro pernas de linha na agulha, pra dar bastante destaque aqui nesse detalhe do olhinho, tá? Então, fiz ali os meus cílios, vou aplicar os olhinhos aqui agora, a nossa pérola, né, no lugar, como já fizemos lá na nossa reninha, o mesmo processo. E vou bordar também a sobrancelha da nossa bonequinha, que é só fazer a ligação dos pontinhos ali, igual a gente já fez na aula da rena e fez agora aqui também no cílio da nossa bonequinha, tá bom? Repete o processo do outro lado, vamos colar aqui a nossa franjinha, que é o mesmo processinho que a gente viu lá na nossa reninha, todos eles vão ter essa franjinha aqui na frente, que é pra dar esse charme. Colei a primeira, colei a segunda ali, agora a gente já pode aqui colar o nariz, colar também o gorrinho, já colei o cabelinho da parte de trás. E aqui o bracinho, ó, eu vou colar numa posiçãozinha um pouquinho diferente dos dois primeiros. Então, eu vou aplicar a cola, colar o primeiro bracinho ali voltado pra baixo, e o outro eu vou colar voltadinho pra frente, igual nós fizemos lá nos nossos duendes, tá? E aí, eu vou aplicar a cola e posicionar o biscoito ali na mãozinha, pressionando até a cola secar totalmente. E aqui um detalhe opcional, se vocês quiserem fazer com o relevo aqui dourado, eu vou fazer porque vai dar um destaque bem bonito na peça, um dourado, e eu acho que combina bastante. Eu deixei essa marcação lá pra vocês no molde, caso vocês queiram riscar com a caneta fantasminha antes de fazer. Aqui eu já tô fazendo a mão livre mesmo, porque eu não quero que eles fiquem totalmente iguaizinhos, tá? Então, eu vou fazendo essa aplicação, e depois é só fazer aqui o detalhe da bochecha e do nariz, e deixar essa peça secar bem. Vamos agora para a confecção do nosso último personagem, aqui o casaquinho dele, a montagem é a mesma que nós vimos lá no boneco de neve. Só o que vai mudar aqui é o aplique, então eu apliquei a parte menor sobre a parte maior do aplique ali, posicionei no bolsinho. E vou fazer aquela aplicação com o mesmo pontinho do pirulito que eu ensinei pra vocês agora na aula da menina gingerbread. Depois eu vou colar o bolsinho no lugar, passar o ponto atrás ali em volta, ó, e juntar as duas partes do casaco. O bracinho aqui eu também já adiantei, o biscoitinho também, já adiantei o corpinho aqui, a aplicação dos botões. E agora vamos fazer aqui a gravatinha. Então, é um processinho bem simples, bem parecido com o lacinho da nossa menina duende, né, lá da aula 1. Então, eu vou aplicar aqui a cola, juntar as pontinhas pra dentro, e eu vou pôr duas camadas aqui de duas cores diferentes, mas é opcional, se você não quiser, não precisa, tá? Vou juntar aqui as duas camadinhas com um pinguinho de cola, daí eu vou pegar um retalhinho de feltro qualquer, vou cortar uma tirinha aqui a mão livre, e vou aplicar essa tirinha ali pra dar acabamento no meio do nosso lacinho. Então, aplico a cola, depois eu junto ali as pontinhas da parte de trás, ó, com a cola também, pressiona bem até a cola secar, corto o excesso e finalizo com a chama do isqueiro pra tirar aqueles fiapinhos. Vai ficar desse jeito aqui, bem bonitinho. Vamos fazer a montagem agora da peça, o que eu falei pra vocês lá no boneco de neve, o que eu esqueci, foi isso aqui, ó, de aplicar a cola na parte de trás ali do pescoço, tá? Que aí o casaco, ele fica bem mais seguro. Agora, vamos aplicar aqui a parte da frente. Depois de aplicar a parte da frente, vamos colar a gravatinha aqui do nosso ginger, bem bonitinho. E o bracinho eu vou colar da mesma forma que nós fizemos lá na nossa bonequinha gingerbread. E assim finalizamos nossos mega pingentes, olha só que coisa mais linda pra gente se apaixonar aí nesse Natal. Eu espero que vocês tenham gostado. Concluímos o nosso segundo módulo, eu espero que vocês tenham aproveitado muito essa aula, que vocês façam essas fofuras, eu quero ver muitas fofuras nascendo por aí. Não esqueça de me acompanhar também pelas minhas redes sociais, lá eu sempre aviso vocês quando vai ter novidades por aqui. Muito obrigada pela sua presença em mais essa aula e mais esse módulo e eu espero você na próxima aula. Tchau, tchau! Tchau, tchau!